Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre Providers, né? O que vem a ser Providers? A parte que a gente se refere ao Silex ser extensível é justamente por conta dos Providers. Os Providers nos facilitam a nossa vida quando nós precisamos adicionar poderes extras no Silex sem mexer necessariamente no core dele, digamos assim. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar o Template Engine a exemplo, o Twig, que também é do mesmo criador do Silex eu simplesmente plugo o Twig através de um Provider no Silex e posso utilizar todo o poder que o Twig me oferece, tá certo? aí dentro da minha aplicação, da minha aplicação Silex então, o Silex ele possui alguns muitos Providers de Fools se nós formos aqui em Silex SRC Provider a gente vai perceber que nós temos aqui, ó Provider pra Session, pra E-mail, pra Internationalization, Twig, tá certo? então, esses carinhas aqui, os Providers, eles são classes que permitem essa interface de plug para projetos de terceiros então, se você tiver um projeto que você queira utilizar na sua aplicação Silex você pode integrar utilizando, tá certo? o Provider aí e essa sua Libre ou essa Libre de terceiros, ela vai se tornar acessível através de services, tá certo? então, por isso é importante ter o conhecimento de services que a gente viu na última aula então, só pra gente exemplificar eu vou primeiramente aqui para que eu informe ao Silex que eu quero utilizar por exemplo, o Service Provider do Twig eu preciso utilizar o método Registra e eu passo aqui a instância do Provider, tá certo? o segundo parâmetro com esse cara geralmente são configurações disponíveis nesse Provider no caso do Twig, como é um template engine a gente deve informar o path na qual as nossas views vão estar aguardadas então, vai ser aqui, ó Indir volto aqui, né e views, tá? vou dar só uma indentada aqui troco aqui pra baixo deixar assim por enquanto tá? então a gente vai ter aqui o nosso Twig Service Provider se nós formos no nosso browser a gente não tem nada por enquanto aqui sendo afetado tá certo? mas por exemplo se eu chegar aqui, ó vamos fazer um teste aqui é bem provável que não então, vou chegar aqui no meu HomeController que é um carinha que nós estamos utilizando para testes então, eu vou chamar aqui, ó o Twig e vou fazer um render que é pra ele renderizar uma template pra mim tá? eu já vou criar aqui o nosso diretório de views tá? e dentro dele eu vou criar o nosso index.html.twi, tá? ele vai ter uma estrutura básica aqui provisor no silex tá certo? e vamos testar aqui, tá? ó agora a gente já teve um problema aqui é bem provável que aconteça não somente no Twig tá? lembra que eu comentei que isso é uma lib de terceiro então eu preciso adicionar esse pacote no meu projeto o que eu vou precisar fazer nesse caso aqui eu vou matar aqui o meu servidor e vou fazer um Composer Require Twig barra Twig tá? então só recapitulando o Provider é uma interface de plug tá certo? mas eu preciso ter a lib que vai ser plugada no meu projeto tá certo? então eu já baixei aqui vamos atualizar ah preciso voltar ao servidor né? e a gente já tem aqui ó Provider no silex com nossos midwires rodando ali né? deixa eu só comentar isso aqui por enquanto e aqui na nossa view a gente já tem aqui pra gente se eu quiser passar variáveis pra view basta que eu passe em array e faço o seguinte ó o nome da chave vai ser o nome da variável que eu quero acessar na minha view então por exemplo o Lamundo só pintar aqui ó name tá? então ele vai trazer pra gente aqui na Anderson tá certo? então é bem tranquilo utilizar o Twig tá? e também a questão dos providers tá certo? os providers pessoal ele como comentei o silex ele tem alguns providers de full que eu comentei e mostrei pra você mas você também pode criar o seu próprio provider tá? então mais uma vez basta que você venha aqui na documentação tá certo? e dê uma lida com calma veja o que aqui se refere como você pode criar qual interface você precisa estender e etc para que você possa criar o seu provider tá certo? na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para alguns vídeos na qual eu te mostro como você pode criar o seu próprio provider tá? isso são vídeos que eu gravo para o canal silexcast tá certo? e lá tem diversos vídeos além desses de service criando o seu próprio service que eu vou te indicar tá certo? então na próxima aula eu vou deixar um workshop que eu gravei para esse canal lá no youtube sobre testes disponíveis aqui no painel para que tu possas assistir diretamente aqui tá? e você vai conhecer e se ambientar mais nessa questão de testes porque quando nós começarmos o nosso projeto nós já vamos utilizar bastante testes é claro que eu vou falando explicando cada parte mas você já vai ter uma base para entender melhor o que vai acontecer tá? então depois da próxima aula do próximo workshop basicamente são 40 minutos a próxima aula sobre testes e testes envolvendo o silex a gente já vai começar a mão na massa aí tá? com a nossa com projeto base com projeto principal a ser desenvolvido nesse curso tá? espero que você tenha gostado de todo esse modo de todas essas aulas da próxima aula que vai vir tá? que é um workshop que já está gravado eu só vou disponibilizar aqui nessa linha do tempo para deixar esse material bem completo e bem fechadinho tá certo? e espero que você tenha aproveitado bastante te vejo na próxima aula no workshop sobre testes e na próxima aula sobre na qual nós vamos começar a desenvolver a nossa API de eventos tá? que vai ser o coração do nosso projeto base desse curso tá certo? então muito obrigado e até as próximas aulas abraço tchau